Informações importantes. Veja o procedimento, o verdadeiro passo a passo, que você deve seguir para receber a bolada do PASEP. O primeiro passo é comparecer em uma agência do Banco do Brasil ou obter essa documentação por canais que a instituição disponibiliza de forma eletrônica. Se você não conseguir isso por meio do atendimento eletrônico do banco, aí não resta alternativa, senão o comparecimento em uma agência do banco para solicitar a microfilmagem ou o extrato. É interessante que você peça a microfilmagem dos anos de 1988 a 1999. Neste documento, chamado de microfilmagem, deve constar o desaparecimento do seu dinheiro. É por meio deste documento que você vai verificar se sumiu ou não valores lá de sua conta do FGTS. Para fazer os cálculos e verificar o valor exato que você tem a receber, você deve utilizar uma planilha de cálculo. E na descrição do vídeo, eu vou disponibilizar um material jurídico completo, atualizado, para que você utilize ou indique para o seu advogado utilizar para dar entrada com a ação de ressarcimento de devolução dos valores referentes ao PASEP. E nesse material tem uma planilha de cálculo, inclusive com manual, para que você utilize a fim de chegar ao valor a ser ressarcido pelo Banco do Brasil. Registro também que o material tem desde a petição inicial até os recursos necessários para manejar a competente ação jurídica. Além dos bônus disponíveis nesse material que está disponível por meio da descrição do vídeo. Então, recapitulando, o primeiro passo é levantar essa documentação junto ao Banco do Brasil, como extrato e microfilmagens do dinheiro que desapareceu das contas do PASEP. Depois, você vai procurar um profissional habilitado a fim de analisar qual o melhor procedimento jurídico visando o ressarcimento, a devolução desses valores por parte do Banco do Brasil para os trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.